Voiti desta quinta-feira na cidade de Limeira e o Rápido no Ar está aqui na Avenida Piracicaba, mais especificamente aqui na loja da Racebox, segunda loja da Racebox. Há 10 anos no mercado a Racebox é referência em concessionária de motos e hoje inaugura sua segunda loja. Vamos conferir aí todos os detalhes dessa inauguração. Essa é a nossa segunda loja, como já disse, no mercado eu estou há 21 anos, como concessionária é o Racebox, nós estamos há 10 anos e agora para poder facilitar a vida de todo mundo, estamos com uma concessionária no centro e vamos expandir nosso mercado um pouco mais aqui no centro. Cara, foi legal você falar, nós estaremos aqui embaixo, estaremos com 3 vendedores para atender o público de baixo, estaremos também como oficina mecânica, que é um legal pessoal que de repente deixa a moto para trabalhar, arrumar e vai trabalhar. E trabalharemos com moto de baixa cilindrada, de moto de alta cilindrada, multimarcas Honda, Suzuki, Kawasaki, todos os modelos de baixa até alta cilindrada. É isso aí galera, aquele forte abraço, peço que vocês venham até nosso espaço, venham conhecer a nossa segunda loja. Estamos no mercado, como já disse, há 10 anos, isso não é à toa, a gente corre muito atrás, a gente briga por nossos clientes e trabalha com honestidade para poder atender da melhor forma possível. Então venha até a nossa concessionária, venha até a nossa multimarcas e estaremos de braços abertos para melhor atendê-los. Vamos ao passo a passo. Diretamente aqui da loja 2 da Racebox, na Avenida Piracicaba, de Limeira, Fernando Covri, para o Rápido no Ar.